E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada, negócio é o seguinte, mano. Eu recentemente comprei uma moto em que eu tô fazendo uma rifa pra vocês que acompanham aqui o canal. E nessa rifa, a pessoa que ganhar vai ter a opção entre a moto ou o valor de tabela FIP dela. E no caso, a moto que eu acabei comprando pra fazer essa rifa foi aquela Twister 250 que tá bem aqui, ó, na beira da piscina. Essa motoca aqui, mano, olhando, véi, a moto é top, né? Não tenho o que falar dessa moto. Olha que moto bonita, rapaziada. Cê é louco, mano. Muito linda, mano. Muito linda. Confesso que depois que eu peguei ela, eu comecei a observá-la melhor, mano. E eu comecei a ver que moto fera que é essa nova Twister aí, mano. Muito bonita, tá ligado? Porém, mano, cês acreditam que essa moto aqui, ó, bonita desse jeito, tem passagem por leilão? Cês acreditam nisso, rapaziada? Uma moto dessa, uma moto bonita dessa, tem passagem por leilão, mano? É, mano, isso mesmo, rapaziada. A moto tem passagem por leilão. E o cara que me vendeu ela não me falou isso. Ele me disse que a moto era uma moto de procedência, era uma moto que o cunhado dele passou pra ele. Que esse cunhado dele tirou a moto direto lá na loja, direto na concessionária, zero quilômetro. E que a moto era de 100% procedência. Porém, no momento em que eu fui transferir essa moto, o meu despachante me deu uma notícia. A notícia de que essa moto, ela tinha passagem por leilão e que a procedência dela não estava correta. Que ela era uma moto de média monta. Uma moto que era quase perca total. Se liga aí no que o meu despachante falou pra vocês entenderem melhor do que eu tô querendo dizer. E aquela moto lá que tá aqui pra transferir comigo, sempre falo pra você, né? Quando tem algum probleminha, débito, etc. Essa moto é média monta, cara. Normalmente você compra as coisas sem média monta, né? Compra só certinho, né? Sem leilão, sem lixo, sem nada. Eu não sei, cara, se você vai querer continuar o processo de transferência, se o povo vai abortar. Você me avisa, porque eu levo o documento pra vocês de volta, tá? Pois é, rapaziada. Vocês viram ele falando, mano? Então, eu confio plenamente nele. Até porque toda vez que eu compro um carro ou uma moto, eu peço pra ele fazer essa busca no histórico aí do veículo. Seja carro, seja a moto, seja até o Chevette, galera. E, mano, realmente a moto tem passagem por leilão. Eu não sei como que conseguiram arrumar essa moto pra ela ficar assim, tão bonita, tão impecável daquele jeito ali. Nem parece que a moto já sofreu um acidente. E minutos atrás aqui, eu liguei pra pessoa que me vendeu, pro tal do Pedro, o Pedro que me vendeu essa moto. E eu falei pra ele vir aqui pra gente resolver. Porque o negócio é o seguinte, galera. Eu acho que eu não devo ficar com essa moto e eu também não quero diferença em valor nenhuma. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é ele devolver o meu dinheiro, devolver os 20 mil reais que eu peguei e depositei pra ele à vista. Inclusive, depositei até 100 a mais pra ele pegar e tomar um cafezinho e pegar o Uber dele e ir embora. Porque no dia, o cara me distratou demais, apenas porque eu tava vestido de mendigo. E assim, meu cameraman tá preparando as coisas ali dentro, porque ele vai me ajudar a filmar isso. E eu quero muito ver o que ele vai falar. Qual que vai ser a argumentação dele a respeito de uma moto de 20 mil reais, valor, tipo, caríssimo, né? E a moto ainda ser de leilão, média monta. É quase perca total, rapaziada. Isso aí é quase perca total, sabe? Tipo, média monta, mano, é quando fica muito difícil pra arrumar, mas tem conserto. O perca total é quando, tipo, não dá nem conserto. Tipo, o conserto é tão caro que nem vale a pena. Então, assim, eu quero ver o que ele tem a dizer. E o que eu tenho a dizer pra ele é que eu quero meu dinheiro de volta e eu quero devolver essa moto pra ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô aguardando ele vir aqui em casa. Eu mandei pra ele o meu endereço, ele tá vindo aqui. E eu quero ver o que ele vai falar. Comenta já aí, o que vocês fariam no meu lugar? Se fosse vocês, o que vocês fariam se alguém vendesse uma moto pra você praticamente acima da FIP e a moto ainda fosse média monta? Quase uma moto de perca total, velho. Tipo, mano, isso não existe, velho. Isso não existe. Realmente é complicado. Vamos esperar pra ver o que que vai ser que eu vou conseguir resolver aqui hoje. Já me dá uma força aí. Deixa um like nesse vídeo que ajuda a gente bastante. E quem tá participando não desiste, mano. Vai lá no link, né? Eu vou resolver isso, vou conseguir outra moto ou a pessoa escolhe o valor da tabela FIP. Não tem problema. Tá apenas 10 pilas pra participar, tá muito barato. E eu tô torcendo aqui pra gente conseguir resolver essa situação o mais rápido possível, o mais amigavelmente possível. Pra que no final tudo dê certo, né? Então vamos aguardar ele chegar e na hora que ele chegar, vamos ver o que que ele vai me falar. Vai, rapaziada. Agora chegou. E aí, Pedrão? E aí, mano. Qual foi, mano? Que que é isso, velho? O que que deu na moto aí? Ah, o que que deu na moto, mano? Fui transferir a moto, a moto tá... Tem passagem por leilão, tipo, mede a monta, mano. Não tem como não, mano. Como que não, mano? Tem a moto do meu cunhado lá. Então, velho, mas... Não sei o que eu faço, mano. Porque eu paguei a moto aí pra você, entendeu? E a moto tem leilão, mano. O despachante foi transferir pra mim, ele perguntou. Não, a moto tava tudo certo. O despachante perguntou pra mim, mano. Ele falou que tava tudo certo a moto. O despachante me alertou, então, mas aí que tá, mano. Não tô acusando, tipo, você, mano. Eu acho que você deveria saber, entendeu? Porque a moto era sua, entendeu? Eu ainda... Então, a moto era minha. Ainda bem que o meu despachante, a parceira, ele olhou, mano. Mas a moto aí tem leilão, mano. Você é louco. A moto é média monta, quase perca total, mano. Eu acho que o seu despachante aí tá metendo louco. Tá nada, mano. É o cara de confiança, mano. Tá ligado. O cara de confiança. Se você quiser mandar outro despachante puxar, você sabe que não é difícil puxar, mano. É só pegar e ver a documentação ali. Aí, mano. Tá filé a moto, mas eu vou fazer o quê, mano? O bagulho tem leilão, mano? Ah, leilão aonde que a moto tem leilão? Ué, é o que consta, mano. Chassi, tá ligado? Chassi, puxou o chassi ali. Mede a monta, mano. Acidente, mano. Não dá detalhe, tá ligado? A moto filé do jeito que tá. Nunca deu BO. Nem nada. Então, eu também achei estranho. Essa moto tá bonita. Não tô falando que a moto tá zoada. A moto é top. Se não, eu não tinha comprado ela, pagado 20 mil nela. Te deixei sem ainda do cafezinho, ainda. Precisei tomar um cafezinho. Olha aí, ó. Pode olhar, mano. A moto aí, mano. Filé, mano. Não tem risco, não tem nada. Vou ter que devolver o bagulho, mano. Vou ter que te devolver, mano. Tranque, nada amassado. Vou ter que te devolver, sabe? Tu pega aí, mano. Faz a transferência aí pra mim do valor dela de volta. Já era, mano. E leva ela, mano. Sério mesmo, leva ela. O que é o cara gravando aí? Ô, para de gravar. Ah, ele tá gravando ali. Porque é isso aí mesmo. Vai saber de qual que é, mano. Vai saber de qual que é. Então eu não vou resolver essa porra, não, mano. Não, vou resolver, mano. O cara aí tá tirando. Mas e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai devolver o dinheiro? Vai levar a moto? Ó, pode olhar. Liga a chave ali. Eu nem consegui andar com a moto direita ainda. A moto era minha, eu sei. Você vai pegar a moto de volta? Vai devolver o dinheiro? Não, se o cara não parar de gravar ali, eu não vou resolver porra nenhuma, não, tio. Mas é isso. Você vai resolver. Vai pegar de volta. Não. Não, eu quero que você pegue. Entendeu? Eu não quero a moto, mano. Você vai parar de gravar? Não, enquanto não resolver, não vai. Eu não vou resolver essa porra. O cara... Ué, a moto tá aí, velho. Deixa ele gravar, mano. Você que tá te incomodando? Ah, você tá tirando já. Desde o... Pegar o dinheiro dela. Você acha que eu não sei, né? Faz vídeo pra YouTube aí. Ué, mas o que que tem, mano? Pra fazer no média pros outros aí. Só vendi a moto só porque eu precisava do dinheiro também, senão eu nem ia vender. Você acha que do jeito que você chegou lá, eu já não sabia. Então é isso, mano. Preciso devolver a moto pra você que eu quero o dinheiro de volta, mano. Ah. O que que vai fazer essa porra aí? Porque eu comprei do meu cunhado lá, não tinha nada, não. Então, mas daí você resolve com o seu cunhado depois, mano. Entendeu? Pô, o cara tá gravando ainda, mano. Para de... Vai, vai... Vai, vai... Mas você vai... Vai resolver? Se ele parar de gravar, eu vou resolver. Então para de gravar aí. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar, vai resolver. Mas ó, se você pegar, mano, e desligar aquilo só pra querer conversar as coisas aí desbaratinado, e depois passar a perna, eu vou na delegacia, mano. Que isso aí não se faz, não. Entendeu? Pode olhar a moto do jeito que você quiser, mano. Ixi, tá doido, mano. A moto tá bonita, mas a moto tem leilão, mano. A moto tem leilão, não tem o que eu fazer, mano. A moto tem leilão, velho. Já fala com o seu cunhado depois, vai... Então para de gravar aí, vai resolver, né? Fala pra ele parar de gravar. Beleza, pode parar, mano. Pode parar. Você tá ciente? Pode parar, pode parar. Rapaziada, já era, mano. Tua esteira foi embora. O cara me devolveu o dinheiro, fez a transferência pra mim, fez um pix de volta. Deu uma dor de cabeça do caramba, que ele teve que ligar no banco dele, teve que ligar na central de atendimento do banco dele. E, mano, cancelada a compra, velho. Cancelada a compra. Me devolveu os 20 mil, ainda não quis devolver os 100, né? Com o argumento de que eu fiz os 100 reais a mais pra debochar dele. Eu acho que, né? Deixa ele levar os 100 pra ele, né, rapaziada? Já que vai fazer, tipo, essa diferença aí na vida dele, né, mano? Na minha, mano, cabe aí como mais um aprendizado isso tudo, sabe? Isso aí que aconteceu. O cara me vendeu a moto, me falou que a moto era de procedência, que a moto era boa, que a moto era filé. E a moto realmente tava bonita, tava filé. Só que, mano, a moto tinha leilão, velho. A moto, tipo, média monta, rapaziada. Isso aí é praticamente uma perca total. Então, não fazia sentido, né? Eu parei de gravar aqui porque ele pediu. Tipo, foi uma situação que eu falei, mano, pra me resolver isso aí, que é uma parada, né, profissional minha e pessoal também, eu vou desligar a câmera, eu vou parar de gravar, pedir pro meu amigo parar de gravar. E resolvemos, mano. Resolvemos, graças a Deus, né? Ele reclamou bastante dos vídeos que eu postei. Eu falei, mano, não quero nem saber, não mostrei sua cara. Você que lute, ele que lute, rapaziada, ele que lute. Como eu não transferi a moto, ele devolveu o dinheiro, ele levou a moto, já era, tá tudo certo. E agora o que eu tenho a fazer é procurar outra moto pra me comprar. Porque essa, mano, realmente não deu certo. Vou ver se da próxima eu tento já conseguir puxar ali na hora, coisa do tipo, ou enquanto eu estiver negociando com a pessoa pelo celular, na ligação, pedir pra ela passar o número do chassi pra mim, o Renavan, pra gente conseguir puxar isso, pra não ter problema. E, infelizmente, a CB250 Twister foi embora. Porque a moto não era pra ser uma moto minha, nem de vocês. Afinal, a minha ideia aqui é uma moto top, e não uma moto que certamente deve estar toda remendada por trás daquela pintura bonita que a gente tava vendo, né? Quando eu peguei a moto, a moto nem ligava. Então, tipo, é complicado, né? Quem tá participando aí da RIPA não desiste, que eu vou comprar outra moto. E, de qualquer forma, o valor da tabela FIP vai ser o valor do prêmio, que vai ser de aproximadamente 20 mil reais. Então, o linkzinho ainda tá aqui na descrição. Apenas 10 reais pra você poder participar. E é isso, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!